O Grupo de Dança Boa noite, povo, que eu cheguei Mas outra vez, apresenta meu baianá Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas baianá da Maria Boa noite, povo, que eu cheguei Mas outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, povo, que eu cheguei Mas outra vez, apresenta meu baianá Eu vou cantar com muita alegria Boa noite, povo, que eu cheguei Eu vou cantar com muita alegria Boa noite, povo, que eu cheguei Mas outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, povo, que eu cheguei Boa noite, povo, que eu cheguei Boa noite, povo, que eu cheguei Obrigado.